Nós estamos hoje na cidade de São Miguel Arcanjo, a capital da uva Itália. Estamos chegando nessa linda cidade hoje. É isso aí, São Miguel Arcanjo, pessoal, fica aqui no interior de São Paulo, aqui na região aqui de Capão Bonito, Piedade, essa região aqui. E é considerada a cidade capital da uva Itália, produção de muita uva aqui. E nós vamos chegar junto aí com vocês para mostrar esta linda cidade de São Miguel Arcanjo. Vem com a gente, deixa o teu like, inscreve no canal, pega o voo com a Família Rios. É isso aí, galera, pega o voo e vem para o vídeo. E aí, galera, hoje nós estamos chegando em São Miguel Arcanjo, aqui é uma cidade do interior de São Paulo. O dia está meio nublado, caiu bastante neblina agora de manhã cedo. E clareou um pouquinho e nós estamos chegando aqui na cidade de São Miguel Arcanjo. E vamos fazer um vídeo aqui e vamos mostrar essa cidade aí para vocês. Bom dia, pessoal, boa noite, boa tarde. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas estamos chegando hoje, antes das oito, em São Miguel Arcanjo. Cidade, olha que lugar lindo! Meus amigos, não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever em nosso canal, compartilha com os amigos. e nós vamos estar mostrando esse vídeo maravilhoso aqui para vocês. Nós estamos chegando no portal aqui da cidade de São Miguel Arcanjo. E aí E aí E aí E aí E aí São Miguel Arcanjo é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na região de Sorocaba e Piedade, distante 180 quilômetros da capital, com uma população estimada de 32.859 habitantes. E você é nosso convidado a conhecer esta linda cidade de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo. São Miguel Arcanjo, no interior de São Miguel Arcanjo, no interior de São Miguel Arcanjo, considerada a capital das uvas finas, tendo como pioneiro na plantação de uvas neste município, o senhor Massuto Fugiara, impulsionando a agricultura com predominância do cultivo de uvas do tipo Itália e Rubi. Música Música Esta é a praça Tenente Urias, Uma das principais aqui da cidade de São Miguel Arcanjo. E a partir de agora, nós vamos conhecer algumas das suas praças, que são verdadeiros pontos turísticos desta cidade. Música 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 Olha que bacana pessoal, essa catedral aqui de São Miguel Arcanjo, está localizada aqui na praça Tenente Urias, uma arquitetura muito, muito bonita, bem conservada, legal essa catedral aqui, olha que imagens bacanas, essas imagens aqui, e nós aqui fomos, nas nossas filmagens, fomos bem recepcionados, é, o pessoal da recepção aqui veio, falou conosco, nos atendeu aqui muito bem, é, muito, muito legal aqui, a receptividade aqui, do pessoal aqui nesse lugar. Música Música Oi pessoal, do canal Família Rios na Estrada, hoje nós, aí na nossa viagem, indo aqui para Capão Bonito, encontramos essa, grupo aqui ó, de cavalaria aqui, o pessoal está indo fazer ali um almoço ali no sítio ali, e nós paramos aqui, muito bacana aqui conversar com esse pessoal, gente fina aqui o pessoal. Acabou de nascer, está de fralda, aí, está de fralda, é, 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 é isso aí pessoal, a tocar aí, é isso aí pessoal, essa linda cidade, e nós estamos, visitamos aqui hoje, e agora nós estamos concluindo este vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram do vídeo, deixa o teu like, compartilha, se inscreve em nosso canal, isso vai nos ajudar o crescimento do nosso canal, e até o próximo vídeo. Música